boa noite pessoal eu vou lavar uma carga de jeans então vou usar o ciclo jeans vou usar nível 3 enxágue único molho depois eu vou avançar vou colocar a lavadora encher então o nível 3 o copo dosador que traz os quatro níveis de água um pouquinho acima do 3 só jogar no dispenser o amaciante já tem água no fundo da lavadora e se eu agitar aqui já começa já começou a fazer espuma que o sabão já tá lá embaixo já desceu sujeira jeans normal se eu tiver algum problema contra eu vou falar depois que a lavadora não limpou sujeira dia a dia nada muito pesado se fosse uma sujeira bem pesada com certeza eu usaria um ciclo sujeira bem mais sabão assim que a lavadora estiver cheia eu volto e aí 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 Se inscreva no canal 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 E a água aqui está demorando um pouco para baixar Se inscreva no canal Ainda tem água e dá para ouvir como se a bomba estivesse com pouca água E a água sai E a água desce por uma mangueira E a água e dá para humoril Está indo para 3 minutos drenando Aparentemente a água aqui acabou Só que ainda tem água que fica lá dentro das mangueiras A água que fica lá dentro das mangueiras A água que fica lá dentro das mangueiras Bom, agora acabou toda a água Se eu aguardar ela começar Está sem trifugar A água que fica lá dentro das mangueiras 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.